Música Por tanto amor, por tanta emoção A vida me fez assim Do seu atroz, não sou feroz Eu canso a tua odião Preso às canções, entregue às paixões Que nunca te derrubo Vou encontrar longe do teu lugar Eu canso a tua odião Nada temer senão o morrer da luta Nada a fazer senão esquecer o medo Abre o peito à força de uma cultura Fugir das armadilhas da mata escura Longe se vai, sonho demais Mas quando se chega assim Vou descobrir o que me faz sentir Eu canso a tua odião Nada temer senão o morrer da luta Nada a fazer senão esquecer o medo Abre o peito à força de uma procura Fugir das armadilhas da mata escura Longe se vai, sonho demais Longe se vai, sonho demais Tchau